Hum, a Páscoa passou, sobrou ovo de Páscoa, uma vontade de comer doce, mas eu tô de dieta, amor. Tô tentando emagrecer. Me salva aí! Bom, vou fazer um lanchinho pra você. Vamos guardar isso aqui, né? Isso aqui você pode comer, mas eu não posso. Esse aqui é o meu ovo de Páscoa, que sobrou ainda. Eu queria um docinho fit e saudável pra eu não sair da dieta. Vamos ver se você consegue inventar uma coisa aí pra mim. Vamos ver. Deixa eu ver. Vamos ver se você imaginou você aceitar fit também. A gente fazia muito mingauzinho com aquele iopro, mas depois a gente descobriu que ele tinha uma substância que não é muito boa. Eu esqueci o nome dela, então a gente parou de comprar aqui em casa. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer um mingau também. Diferente. Uma mousse, vai? Uma mousse de chocolate usando iogurte, iogurte natural, pode ser o desnatado também, pode ser o sem lactose. Pra quem tem intolerância. A Serena tá aqui com a gente. E eu fui hoje na casa do Miguelzinho e o uísque, que é o cachorro dele, ficou pulando em mim. E a Serena não pode ver o cheiro de outro cachorro que ela fica me cheirando com ciúmes. Ela tá possessiva pra... Que cachorro que tava com você? Palhaçada! Eu não posso deixar meu pai cinco minutos sozinho? Né, Serena? Ciumenta. A Serena não é ciumenta, mãe. Ela é possessiva. A Serena é possessiva. Aqui você colocou um potinho de iogurte, né? Um potinho de iogurte, vou pegar o canela. E nós vamos usar o whey sabor ovomontini. O whey eu tenho, mas pra quem não tem whey, se quiser usar um chocolate 50%, pode. Mas o ideal é o whey, né? É, assim, pra ficar mais proteico também, né? Vou colocar dois scoops aqui, que é a medida, né? E vamos misturar. No fogão. Vou contar, vou confessar pra vocês que é a primeira vez que eu faço isso aqui. Então nós vamos descobrir juntos. Testando a receita, vamos ver se dá certo. Se dá certo. O que a gente fazia com o e o pró. E o pró, né? E a Serena? A Serena não tá invocado com as moscas também. Mas não pode ver moscas, eu saio com ela atrás. Vê, Serena. Mas ele já fica com uma consistência boa, né? É. Ó. Só a junção dos dois já dá uma consistência boa, né? Já. Fica bem cremoso. Aí a gente vai deixar ele só virar um mingauzinho aqui. Dá um esquentadinho, é certo. Isso. Já fica com uma consistência boa. E aqui, pra ficar mais sugestivo, né? Pra ajudar a funcionalidade do intestino, tudo certinho, a gente pode colocar aveia também. Sim. Além de dar sustância, né? A aveia é um alimento que vai te dar aí saciedade também. Vai ajudar no sistema digestivo, vai te ajudar aí no banheiro, porque ele é um ingrediente que é rico em fibras. Então, se você quiser, pode acrescentar aveia. E aí, amor, acrescenta aveia no seu? Põe um pouquinho. Põe um pouquinho só. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá buscar aveia e você fica responsável por ele aí mexendo no fogo lá. Vem, Serena. Vem, Serena. Serena. Vem. Vamos mexer aqui, ó. Isso. Você que vai mexer, tá bom? Serena, tá mexendo? Ela que tá mexendo aqui, ó. Chegou a nossa aveia. Chegou a nossa aveia. Essa aveia é farinha ou... E flocos finos. Flocos finos. Eu prefiro a farinha de aveia. Mas não tinha quando eu fui comprar, então eu comprei essa de flocos finos. Às vezes, não tem a farinha e eu preciso pra fazer algum bolo, eu trituro no liquidificador. Ah, também dá certo. Vamos colocar o quê? Uma... Umas duas, tá bom. É, aqui vai ficar mais um método, porque quando eu ponho ou raspo aqui... Uhum. Aí, deixa eu pôr ela aqui no cantinho, sem fazer bagunça. Mistura. Ó, ele já vai engrossando, tá vendo? É, já tá fervendo, ó. Só vem a fumacinha subindo. Você não mexeu? Mexeu um pouquinho. Não mexeu, não. Tá grudando. Mexe sim, o pessoal tá de prova. Ele vai comentar aqui se eu mexi ou se eu não mexi. Não mexeu. Você vai ver que o pessoal... Olha como grudou ali, ó. Serena, você não mexeu, Serena? Eu não falei pra você mexer? O que você andou fazendo aí que você não mexeu? Você não tá muito boa como assistente, não, Serena. Você não tá muito boa como assistente, não. Você colocando a culpa na palma da cachorra. Ah, acho que aqui já tá bom. Tá bom, tá bom. Mostrando o fundo da panela. Tá bom, tá bom, tá bom. Virou uma papinha, né? Tá bem consistente. Bem consistente. E aí pode deixar esfriar, né? Óbvio. Pode deixar esfriar um pouquinho. Pode deixar esfriar. Mas assim, quando a gente tá entrando agora no outono e inverno, né? Isso aqui pode te ajudar à noite. A saciedade põe bastante aveia ali pra te ajudar. Morango ou banana? Banana. Não, bananinha. Vou pegar a nanica, que você... Aqui em casa, pessoal, uma curiosidade. Nós compramos dois tipos de banana. Eu gosto da prata... E eu da nanica. E o Alex da nanica. Então eu compro nanica pra ele e prata pra mim. E vocês, pessoal? Que tipo de banana vocês gostam? Nanica, prata, da terra? Qual que vocês gostam aí? Fala aí. Ou algum outro tipo de banana, né? Não sei. Sabe o que eu acho que vai ficar legal também, amor? A gente polvilhar uma canelinha por cima. Ah, também dá pra fazer. O que você acha? Se quiser, pode pôr. Enquanto ele vai... Dando uma esfriadinha. Dando uma esfriadinha. A gente tá fazendo uma tortinha aqui de banana. E o bom que mata a vontade de doce. Mata a vontade de doce. Com o que você faz calorias. E ainda... Ajuda aí no banheiro. Ajuda aí no banheiro. Rico em proteínas, que vai... Se você que treina, vai ajudar na construção muscular. Exatamente, né? Que é uma... Ajuda no emagrecimento também, né? Porque a alimentação feita em base de proteína. Ela ajuda... Sacia bastante. Ajuda no emagrecimento. Ajuda na reconstrução dos músculos. A não perder massa magra, né? Queima de gordura e não retenção de massa magra. Vai canela? Pode ser um pouquinho. Deixa eu pegar a canela também. Só um tiquinho, só pra... Aí, tá bom. Tá bom? Tá bom. Deixa eu só jogar aqui. Só pra fazer uma gracinha. Aí. Vai, experimentando já. E agora, vamos ver se isso daqui ficou bom e se mata à vontade de doce mesmo. Uma pra você e uma pra mim. Certo. Vamos ver. Tá bem quente. Cuidado. Muito bom. Fica bom, né? Bom de verdade. E fica até melhor do que com o Yopro, hein? Eu achei. Sensacional. Não precisa de adoçante, porque o Yopro já é doce. Se você fizer com chocolate meio amargo, põe um pouquinho de adoçante. Ou não, né? Chocolate meio amargo vai ficar com gosto de chocolate também. É. Se você quiser com mais gosto de chocolate, acrescenta uma colher de cacau 100% ali. Só pra tudo mais exato. Você tem que fazer. Se você tiver esses ingredientes em casa, para tudo. Vai correndo. Já faz. Comenta aqui embaixo. Tira foto pra gente ver também. E agora eu vou comer meu doce. Eu substituiria até por uma refeição. Porque tem bastante proteína. A banana ali vai tirar um pouco de carboidrato, né? É verdade. E vai substituir um jantar, por exemplo. Mas converse sempre com o seu nutricionista pra ele fazer essas substituições adequadas pra vocês. Pra sua dieta. Exatamente. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.